O próximo convidado é um nadador de alta competição que se prepara para encerrar a sua carreira. Recebam comigo o Simão Morgado, que está aqui já ao meu lado. Eu peço a... Obrigado. Tu não só és nadador profissional, como na categoria mariposa, que é só o mais difícil. És recordista dos 50 metros, verdade? É mais complicado, não é? Quer explicar porquê que é mais complicado? As pessoas sabem, não é? Sim, tem uma coordenação de movimentos mais difícil. São os dois braços a sair de fora d'água ao mesmo tempo e a perna de dois pés ao mesmo tempo. Se para as pessoas perceberem, dá para nadar os outros três estilos, Kroll, Costas e Bruce, devagarinho a pessoa não se cansa. A mariposa, mesmo nadando devagar, cansa. Pois é, é mais cansativo. Eu lembro que consegui só fazer 25 metros e... E foi desde o início que escolheste essa categoria ou... Essa disciplina. Essa disciplina, não sei porquê. Não, foi, foi... Aconteceu, eu até quando era mais novo nadava outras coisas, mas foi nessa prova que eu comecei a ganhar mais títulos, mais medalhas, etc. Como queremos ganhar sempre. Então foi nessa que começou a subsaír a minha vontade, de querer continuar a ganhar. Então era por aí que eu ia. E olha, e tu tens 36 anos, não é? Reformaste, entre aspas, da natação há muito pouco tempo. Na verdade foi na quinta-feira passada. Ao fim deste tempo todo, que gosto tem esta última competição? Assim, um misto de sentimentos, acredito. Choraste debaixo de água. Dá para chorar, ninguém vê, não é? Não, não, não. Quando estava a nadar e sabia que era a última, estava-me completamente abstraído disso, porque sou um competidor nato. Quando uma tira água era sempre para ganhar. E hoje em dia, noutras coisas, também sou muito competitivo. E então, só estava a ver a focar o que é que eu tinha que fazer para ganhar aquela prova. Sabia que não ia ser fácil ganhar, porque já não nadava há dois anos. Ah, já há dois anos então que... Há dois anos que quase não treinava. Tive uma última prova há dois anos atrás no Mundial. E depois decidi parar um pouco. E então quis voltar agora para fazer a minha última competição em Portugal, perante a minha família, amigos, companheiros de longa data. Então tinha muito pouco treino e como queria ganhar, estava a ver a focar nisso, nem me lembrei que era a última prova. Ah, nem sequer... Não, eu achava, quando eu pensava, um mês atrás, a pensar aí, pá, como é que vai ser a última prova? E às tantas, quase que estava com os olhos vidrados, a pensar, não, Iago, não vai ser fácil a minha despedida, tantos anos ligados a isso, quase 30 anos. Mas quando lá estava... Há 30 anos, começaste então com 6 aninhos? Ah, que giro. Mas foi porque os teus pais te levaram para a natação? Sim, porque a escola tinha natação e... Sim, eu lembro-me. A escola tinha natação e comecei aí, pronto, e foi tudo crescendo. Olha, e tu participaste 6 vezes no Campeonato do Mundo. 7, acho que foram 7. 7, ah, desculpa. 4 vezes nos Jogos Olímpicos, portanto, em 30 anos de natação, acredito que tenhas muitos, muitos momentos, altos e baixos. Eu vou-te perguntar uma coisa que se calhar já te perguntaram muitas vezes, que é os momentos altos, aqueles em que tu ficam na memória e vão ficar para o resto da vida? Este, o final da minha carreira, esta última prova, vai ficar certamente. Eu tenho uma filha de um ano, ela nunca me viu nadar, nunca me viu competir. Verdade. Ah, tem um ano, sim, pois. Tem um ano. Sim. E eu não competi há dois. Ia ser a primeira vez que ela me ia ver nadar, embora não tenho bem a noção se ela estava a olhar para mim enquanto ajudava a nadar ou não, mas pelo menos há registros disso e ela vai-se lembrar, pelo menos quando mostrar as fotos. Portanto, era a primeira vez que ela me ia ver nadar, era à despedida, estavam os meus pais no cais da piscina, a minha namorada, os amigos mais próximos, os meus treinadores todos, alguns treinadores que me acompanharam na minha vida desportiva. E pronto, e foi um momento marcante, porque eu queria fazer o melhor, queria ganhar aquela competição, não ia ser fácil, eu tinha passado para a final com o sexto tempo, estava em sexto lugar na final, não ia ser nada fácil ganhar, mas fui buscar forças onde eu nem sabia que tinha e acabei por conseguir ganhar. Essa, sem dúvida alguma, vai ficar marcada na minha memória como uma última grande competição, correu da melhor forma. Ainda por cima com tanta gente importante a ver-te e ir lá para a água. Correu da melhor forma possível, eu acabei a prova, saltei logo da parede e fui agarrar a minha filha. Oh, que lindo. Ela já nada? Já dá a água? Já, já chapinha, já adora andar dentro da água. Olha, dizem que a natação é um desporto muito individualista. Concordas com essa ideia? Porque acredito também que é preciso saber trabalhar em equipa e deixamos sempre a comunicar com o treinador. Sim, claro. Passamos grande parte do tempo em que estamos a treinar, duas, três horas por sessão, passamos muita parte a sempre a olhar para contar azulejos, olhar para o fundo da piscina, a pensar, a olhar para o relógio. Mas é um facto que, por ter essa parte individual, depois também tem o contrário, tem o companheirismo, como todos passamos pelo mesmo e então temos aqueles momentos de seleção, de campeonatos, que ficamos em hotéis, que estamos juntos. Depois tem aquelas rivalidades dentro de equipa, estamos sempre a competir uns com os outros no treino. Portanto, acaba por se criar um espírito de equipa também muito forte num desporto individual. Achas que os balneários viam sem mistos? A malta está toda. Acho que sim. Acho que sim, noutros países são, noutros países nórdicos. Olha, não sabia. Há países nórdicos que são e faz todo o sentido. Sim, já não estamos nos escuteiros, não é? Nos escuteiros é que era tudo... A pessoa pode sempre pôr uma toalha à frente e tranquilamente trocar de roupa. Olha, eu lembro-me... Natação foi o único desporto que eu fiz assim mais a sério. Cheguei mesmo às competições, entrares para o grupo 2 ou B, já não sei como é que se chamava aquilo. Mas acabei por desistir porque os treinos eram tão intensos, eram todos os dias e eu tive de optar entre a escola e o desporto, porque lembro-me até de haver os bi-diários. Tu continuas a... sei lá, como é que tu fazia... Faz-te confusão agora de deixar-te completamente esses treinos que são pesados e de certeza tiveste muita determinação para continuar a fazer... Sim, eu durante muitos anos tive treinos bi-diários, treinos às 6h30 da manhã, 7h da manhã e depois à escola, depois voltávamos ao treino à tarde. Tive essa rotina durante muitos anos. É um facto que no final da minha carreira, nos últimos 8 anos, se calhar, já não me aplicava tanto dessa forma. O desmame foi assim mais... Exato, e depois eu tenho uma marca de equipamento esportivo... Exatamente, Carol, que eu te falo, Caliço, não é? Tenho uma marca de fatos de banho e de material esportivo, cada vez produzimos outro tipo de produtos, ligados principalmente à natação. E a marca foi crescendo gradualmente, eu ainda era atleta de alta competição quando a marca cresceu, portanto fui preparando a minha vida, fui preparando o pós. Sempre a pensar que era ótimo juntar ali alguma zona de conforto, que é as piscinas. E o teu lado, se calhar, de gestor, não é? Exatamente, fui capitão da seleção nacional de muitos anos, de equipa, portanto sempre soube dar muito bem trabalhar em equipa. E aí a natação e o desporto em si acaba por nos ensinar muita coisa que hoje em dia utilizo na gestão da minha empresa. Olha, e agora para terminar, falamos só um bocadinho então desta tua marca, que se chama Scullings, não é? Que é uma marca em que podemos personalizar o nosso fatos de banho, verdade? Exatamente, sempre fazemos... Vendemos fatos de banho personalizados principalmente para a natação. Obviamente são produtos que nós utilizamos diariamente, então têm que ter uma qualidade superior para aguentar muito tempo nos treinos, no color, etc. Sim, eu lembro-me que a lícra ficava toda bamba, não é? Exato. Hoje em dia já temos lícras melhores, que aguentam anos. Portanto, fazemos equipamentos personalizados para uma pessoa, se quiser, o fato também com a sua fotografia, com qualquer coisa escrita, o que ela quiser. Mas, principalmente, o que nós fazemos é para equipas. Equipamos cá em Portugal muitas equipas, muitas mesmo. Eu vi umas fotos e são espetaculares, adorei o design. Não sei se, claro, que também são responsáveis por isso, não é? Sim, temos designers na nossa equipa. E pronto, principalmente, o que fazemos é para equipas. Já exportamos bastante. Está a correr bem. Vários colegas em Europa, Estados Unidos, etc. Está a correr muito bem. Olha, muito obrigado por teres vindo, irmão. É um prazer ter-te aqui. Obrigado pela tua dedicação à natação e pelo país, também ao país. Obrigado. Sigam a página do Facebook, que é Scullings, não é? Podem também seguir o teu Facebook, mandar-te mensagens privadas. Mas ele é casado, ok? Tem sim. Ok, obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado, Sigam. Ah, ok, tá?